Olá pessoal, bom dia! Hoje aqui eu tô trazendo para vocês um assunto de matemática muito importante, que é sobre a questão de conceito leve e pesado. Isso mesmo. Ah, Tia Lili, quando é que eu sei que alguma coisa é leve? Quando é que eu sei que alguma coisa é pesado? Isso mesmo. A Tia vai fazer aqui uma pequena demonstração para vocês, tá bom? Fique ligadinho nessa aula, não saia daí, que a Tia já já traz para você, não só de forma concreta, mas também através de imagens para mostrar a vocês o conceito de leve e pesado. Quando um objeto é leve ou quando é que um objeto é pesado? Fique aí ligadinho que Tia chega já já para vocês trazendo esse conceito novo na aula de matemática, tá bom, meus amores? Muito bem, meus amores. Para apresentar o conceito de leve e pesado no assunto de matemática, a Tia trouxe dois objetos concretos para a sala que a Tia utiliza. Isso mesmo. Um deles é o livro. A Tia trouxe esse livro aqui, que ele é bem, ele pesa bastante, ele pesa quase, eu acho que quase um quilo. E a Tia trouxe também esse piloto, que é o que a Tia costuma utilizar para escrever no quadro, tá certo? Então a Tia vai perguntar a vocês, qual desses dois objetos é o mais pesado? O livro, acertou quem disse o livro, é isso mesmo. E o lápis, ele é o mais leve. Muito bem. Agora a Tia trouxe duas seguras para representar o conceito também de leve e pesado. Foram dois animais que a Tia selecionou. Um deles é o elefante. Isso mesmo. O elefante, a Tia trouxe porque ele é o animal, ele é o maior animal do planeta. Isso mesmo, meus amores. Ele pesa cerca de seis mil quilos, ou seja, seis toneladas. É muito peso, mas sabe por que ele é muito pesado? Porque ele é muito grandão. Isso mesmo. Ele mede aproximadamente três metros de altura e sete metros de comprimento. Isso mesmo, meus amores. Não é um animal bem grandão? É um animal bem grandão. E nós temos aqui também, a Tia trouxe a imagem da abelha. A abelha é um dos insetosinhos mais leve, né? Vamos dizer que tem muitos insetos. Mas a Tia trouxe a abelha para fazer a comparação do que é muito pesado e do que é leve. E a abelha, ela é um animalzinho leve. Isso mesmo. O elefante, existe três tipos. O elefante africano, o elefante asiático e o elefante da floresta. O elefante africano pesa seis mil quilos, ou seis toneladas. Ele mede, como a Tia falou, três metros de altura e sete de comprimento. Isso mesmo. Esse tamanho e esse peso está se referindo ao elefante da África. Isso mesmo. E o elefante asiático, Tia? Quanto é que ele pesa? Já o elefante fantasiático, ele pesa menos. Menos uma tonelada. Ele pesa cinco mil quilos ou cinco toneladas. Isso mesmo, meus amores. E o elefante da floresta, que o elefante da floresta é aquele que vive nas florestas do Congo. Isso mesmo. Que é outro lugar. Ele é um elefante menor. Isso mesmo. O elefante que vive na floresta, ele pesa mais ou menos cerca de dois mil e setecentos quilos. Ou seja, dois vírgula sete toneladas. Está vendo como ele pesa? Como ele é muito pequeno. Olha, meus amores. E sabe? Aqui é uma curiosidade. Sabe com quantos quilos já um filhote de elefante pesa quando nasce? Logo quando ele nasce, já pesa cem quilos. Isso mesmo, meus amores. Quando um elefantezinho nasce, né? Após ele passar quase dois anos na barriga de uma mamãe elefante. Meu Deus! Um elefante passa quase dois anos na barriga da mamãe. Quando ele nasce, ele já nasce com cem quilos e aproximadamente um metro de altura. Isso mesmo, meus amores. É uma das curiosidades do nosso animalzinho elefante. A abelha, ela pesa muito pouco, gente. A abelha é o único animalzinho que produz o alimento para o ser humano. Qual é o alimento da abelha? O mel. Isso, às vezes, é o mel. E uma das curiosidades é que ela é um animalzinho muito leve, né? Isso, ela é leve. Você sabia que ela carrega um peso 300 vezes mais do que o dela mesmo? Isso mesmo, meus amores. Isso é uma das curiosidades desses animaizinhos. Pronto. Entenderam agora o que é leve, o que é pesado? Isso mesmo, meus amores. Muito bem. Fiquem com essa aulinha aí. Beijinho. Tchau! Tchau! Tchau!